A gente tem uma coisa que eu não vou passar daqui, porque eu quero que eu não vou passar Ah, olha, se vocês vão não se contar, eu vou colocar aqui, a gente tenta me suar, isso, tem cor acerça Ai, 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 a gente não tem nada de bom, só atendui, ai, seria das maldesta Ai, ai, eu tinha uma cabeça Boa, na maquiação, eu vou explorar, com aventuras, com coisas amuladas Eu queria um pouquinho de privacidade, pelo menos aqui. Esse aqui é um pouco bom, até não valeu. Eu não adianto um jogo. Tá bom, depois a gente conversa. Depois a gente se fala, senão vai acabar bem bom, não. Eu quero saber como a gente se levanta. Senhorita, senhorita. Senhorita, senhoras e senhores que já assistem. Senhorita, senhoras e senhores que já assistem. 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 Obrigado.